Tá afim de curtir o carnaval em Caraguatatuba? Uma ótima opção é a Pousada Morada do Arquiteto, na Matim de Sá. Quartos confortáveis com ventilador de teto e frigo bar, café da manhã com cardápio variado, piscinas adulto e infantil, salão de jogos e, pro carnaval, a Pousada Morada do Arquiteto tem um pacote imperdível. Cinco diárias para o casal por apenas R$ 1.850,00. E você ainda pode parcelar tudo em até seis vezes no cartão de crédito. Faça já sua reserva pelo site Pousada Morada do Arquiteto, a pousada mais charmosa de Caraguá.